Galera, hoje eu vou fazer uma coisa insana, eu vou baixar um vírus no PC e ver o que vai acontecer Sim, é realmente o que parece ser Essa é a hora da verdade Mr. Major, Mr. Major, vamos ver isso Opa, aqui eu encontrei um download link aí, moleque Tamo no download link, moleque, só deixa eu... Ó, PC tá zeradinho Vamos lá, vamos lá Tá bom, é... download links, boss... Vou baixar Mr. Major, dois pontos... nossa, vou achar o 2.0 aí sim Ih, rapaz, já entrou no site com vírus aqui já, cara Ai, por que que eu tô fazendo isso? Eu não sei por que que eu tô fazendo isso Eu vou baixar o bagulho com vírus já Ó, já, já, já tá nos pop-up aqui já Você deseja... Dane-se, vou baixar, vou baixar Uh... Olha só O antivírus detectou, cara O antivírus é bom mesmo Tá, só que agora a gente vai ter que fazer uma coisa Primeiro Eu vou... Desabilitar a internet Porque eu não quero que isso hackeie qualquer coisa na minha casa Ah, deixa eu tirar aqui Desativar Beleza, porque é tipo assim Se você baixar um vírus E ele... Acabar... É... E se espalhando pela rede Ele pode infectar qualquer coisa na sua casa Então por isso que eu vou... Tá, agora eu esqueci Eu tenho que baixar um enrado também Essa é a hora que eu vou dar um corte Aí eu vou baixar um enrado Tá, desativar o antivírus agora Olha isso, tá direitinho Por que que eu vou fazer isso, né, cara? Prote... Ó, antes de continuar Eu quero dar um aviso Se der ruim Eu sei o que eu vou fazer pra restaurar Eu sei o processo E eu sei o que eu tô fazendo Não faça isso em casa É sério Tipo, não faça mesmo Porque você vai estragar um computador da sua mãe Da sua tia E vai ficar inutilizável E você vai mandar pro técnico Vai gastar 120 reais e... Não faça isso Eu tô fazendo o que eu sei Vamos habilitar isso Proteção em tempo real Proteção... Eita, já até bugou o áudio Vídeo amostra Eu vou desabilitar tudo, moleque Tá, deixa eu entrar no histórico aqui Pra ver... Onde tava o download disso Tá, isso tá em russo Mas eu vou ignorando O fato de que tá em russo Tá bom Ó, logo que salvar Eu já vou desabilitar a internet Pra não dar treta Concluído Desativei Pronto, desativei Desativado Bora, moleque Bora Abri Nossa, caralho Ai, já vai dar treta Vamos ver aqui Vou... Nossa, por que que eu tô fazendo isso? Cara, já tem um símbolo do demônio ali Cara, qual foi? Vamos lá Mister Major Ó, o áudio já tá bugando Cara, já tá bugando o áudio Cara, qual foi? Agora a gente deixa a mágica acontecer Realmente não sei por que eu tô fazendo isso Então Fica... Executar esse programa vai ferrar com o seu computador Ó, ele falou que não tem jeito de consertar o computador depois da infecção Ih, caraca, hein Tá bom Vamos lá Accept everything I'm responsible Vamos Dá um bugzinho ali já Que? Humanos são deliciosos Humanos são deliciosos Vocês... Rapaz Rap... Juro pra você que eu não fiz nada Vamos lá Tô iniciando o Windows Windows Oh, happy day Essa é a hora que eu fico com cagaço porque eu tô logando Caraca Bugou até o símbolo do Windows Que isso? Ai, vamos ver Essa é a hora da verdade Até ficou tudo preto Cara, eu tô com muito cagaço Eita, prela O símbolo da Anabé No... Ele colocou todos os símbolos do meu desktop Como um demôniozinho E o mouse tá com um olho Só que tá estranho porque ainda tem o mouse real em cima Então tá bugado Tá bugado aí Quem fez esse vírus Não sabia mexer direito Humanos são deliciosos Humanos são deliciosos Humanos são deliciosos 100 Ah, tem uma contagem aqui De 1 a 100 Activated Major 100 Eita, preula Que isso, cara Tá mudando a resolução dos meus bagulhos Que viado Que isso Não, 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 não vou deixar você agir assim, cara Tá travando o bagulho aqui já, cara Não vou deixar Pô, foi abrir o Task Manager, mano Eita Eita, 4 minutos e 54 Acesse seus arquivos em qualquer lugar Acho que eu não vou querer, não Cara, eu juro que eu não tô colocando essa música Essa música tá tocando no PC Caraca, que bizarro Eu não consigo ler Tem um monte de boneca aparecendo Tá bom O seu computador foi infectado com o Mr. Major Se você não aceitar as regras Seu computador vai ser mandado pro lixo Tá, se o timer acabar o meu PC vai parar de funcionar Deixa eu ler, cara Não tente deletar Tá bom Eu não posso deletar e não pode acabar o timer E tem essa música bizarra tocando Tá bom Eu vou tentar rodar uns Os bagulho que eu sei aqui, tá ligado Aqui é o Task Manager Mandar um Ctrl Alt Del aqui É, no caso ele mandou o Ctrl Alt Del E... Ah, ele tá abrindo isso toda vez que eu aperto Ctrl Alt Del e Shift S Ó, o botão pra abrir o bagulho Ó, vamos ver aqui, ó Gerenciador de tarefas Tá vendo? Toda vez que eu abro o gerenciador de tarefas Aparece isso aqui, ó Tá bom, então Tem esse timer Será que a gente consegue, tipo, abrir alguma coisa aqui Enquanto isso acontece? É, acho que não Acho que não Se a gente executar isso aqui Esse aplicativo Esse aplicativo Eu não consigo ler, cara Eu não sei Eu vou clicar no que tá aqui, tá ligado? Ele mudou a resolução da minha tela, cara Esse aplicativo Fechar Obrigado, Windows Você salvou a minha vida Cara, essa música é muito bizarra Para de tocar isso Ó, tá... Aparentemente O timer está em 2 e 49 Tá bom, não tente É, ele fala aqui Que você não pode tentar usar o antivírus Você não pode tentar eliminar isso Então vamos tentar, tipo assim Executar o Windows Defender agora Agora que tá... Não 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 Ele não deixa O serviço de antivírus O serviço de antivírus... Eu não consigo ler, cara Qual foi? Deixa eu ler Serviço de antivírus É, eu já me acostumei com essas bonecas randômicas aparecendo no meio da tela Então... É, eu não consigo ler, cara Qual foi, cara? Aí você me ferra, cara Ahn... Eu quero... Eu quero ligar Ele não deixa, cara Ele não deixa se fazer nada no PC Ou seja Isso é uma bomba relógio, tá ligado? É, tipo Você baixou, já era Tá, olha só 1 minuto e 48 Não pode se executar nada no PC O que que é esse arquivo aqui? Activated Acho que é só pra falar que tá ativado Nossa, a música é da hora até, mano Tracker Chains Nossa, deu um medinho aqui agora, hein Até deu um medinho agora, hein Ahn... Ok, Cozutana Tira os vírus do... Vamos ver se é o meu PC É, ela vai pesquisar na internet, então Ai, Windows Você falhou, Windows Você falhou Mas se bem que o Windows detectou, hein Quando eu baixei O Windows detectou Aí, galera 55 segundos pra gente ver o que vai acontecer Com o PC Enquanto isso Ai Eu vou ficar clicando aqui Pra tentar reiniciar Ele não deixa, mano Ele não deixa você ter controle Sobre Eu vou tentar mudar a resolução de volta Porque a resolução tá diferente agora Ó Eu mal consigo ver, hein Mal tô conseguindo ver, galera Ó Ó Ó A resolução tá A resolução foi mudada Não sei porquê, mas mudou Aí Consegui mudar de volta Tracker Chains Nossa, tá muito travado, cara Que isso Três segundos Dois Um Zero Ué E aí Vai acontecer alguma coisa ou não, cara Vai acontecer alguma coisa ou não Vai acontecer alguma coisa ou não Tá bom então, né Não vai acontecer nada Então tá bom Eu vou reiniciar o PC Porque é essa coisa que todo mundo faz Quando pega um vírus Então, no caso Eu não tô nem conseguindo Abrir o botão iniciar Pra fazer isso É, gente Agora tá Mano, tá muito travado Olha isso Tá muito travado Tá tipo abrindo um milhão de BB de lacerado Aqui Eu não sei o que que é isso Ah Deixa eu abrir o menu do Windows Por favor Tracker Chains Deixa eu abrir o menu do Windows É, galera Não tem nada pra você fazer, cara Se você pegar isso no seu PC Você tá ferrado É a única coisa que tem a dizer Tá tipo uma rave assim, né Tipo Ó, bugzinho Falha na iniciação Do entrada interativo Consult logo É, ele estragou o PC mesmo Ele quebrou totalmente o PC Aí Não entra mais Não adianta Não adianta, cara Não adianta Bugou o PC, mané Que isso? Bugou o PC Não dá mais pra iniciar Simplesmente bugou Como assim, cara? Tá bugadaço Olha isso Isso Foi assim Começou o Windows Aparecer isso Não tem mais como entrar Mas deu tudo Mas deu tudo Não tem como continuar não Galera Se tem alguma coisa Que a gente pode aprender Com esse vídeo É Não baixe nada Que você não sabe A fonte Ou melhor Não baixe nada Que você ache suspeito Sabe Baixe só a coisa Que você confia De sites que você confia De fontes que você confia Porque assim Se você pega um vírus desse Vai estragar o seu PC E vai ficar Vai tornar ele inutilizável Mas é claro Que sempre você pode Simplesmente inserir um DVD Do Windows E formatar ele Que aí 99% de certeza Ele vai voltar Tranquilamente Mas você vai perder Todos os seus arquivos Se tiver alguma coisa importante E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se quiser mais vídeos Assim testando vírus E reagindo a vírus Comente aí E valeu Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Deixe seu like Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Deixe seu like 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 Deixe seu like Deixe seu like 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 Ai, que...